E o Flamengo ontem deu um show diante do Madureira. No Raulino de Oliveira, já aos 45, Diego ganhou uma dividida e chutou forte no ângulo. Flamengo 1 a 0. Em uma jogada de peruanos, com Trauco e Guerreiro, saiu o segundo do Mengão. Viseu voltou com tudo, passou por 2, cruzou para Manquejo, fazer 3 a 0. E pra fechar com chave de ouro, um gol espetacular. O Paquetá chutou de primeira da intermediária por cobertura. A 34 metros o gol. A bola entrou direto no ângulo. Terminou o Flamengo 4, Madureira 0. Depois do Scarpa, foi a vez do menino Paquetá fazer esse golaço. André? Sem querer ser enjoado, eu acho que essa do Paquetá não foi tão consciente quanto a do Scarpa. Você acha que foi inconsciente isso aí? Eu acho que ele... Mas ele viu que o goleiro estava fazendo gol? Ele viu, mas assim, foi um golpe mais de sorte do que de precisão do que foi o do Scarpa. Eu prefiro o gol do Scarpa. Eu prefiro o do Paquetá. Vamos lá, Flamengo vai jogar contra o Vasco, semifinal da Taça Guanabara. A gente sabe que o Flamengo tem mais vantagem, né? Desde o começo da temporada. O Flamengo tem o time melhor, só que em clássico, às vezes, essa máxima não prevalece. Não tem favorito, então? Não, tem o Flamengo. Mas por ser clássico... Às vezes, acontece. Vamos lá. O Vasco venceu, ó. Venceu por 1 a 0 a portuguesa do Rio de Janeiro com o gol do Tales, já no fim da partida. Então tá aí, os dois venceram antes do clássico.